Portanto é o módulo 2 de arquitetura protocolar com dedos, os objetivos é descrever arquitetura protocolar com dedos, descrever o sistema de referência OSI, que é o modelo teórico, descrever o modelo TCPIP, descrever as funcionalidades de cada camada do modelo OSI e do modelo TCPIP. Isto é a aula de dois revisões, portanto isto para vocês é tão farto de saber isto, está bem? No fundo isto é um bocadinho para, deixem-me dizer só, a ideia é fazer aqui permitir aos alunos que já fizeram a licenciatura há mais tempo, não perderem o convóio, portanto, para não perderem o convóio. No entanto, quer dizer, faz-se este planeamento para manter a bordo os alunos, os outros alunos que vieram de outras universidades ou que já estudaram há mais tempo, já acabaram a licenciatura há mais tempo, mas no entanto também não aparecem, portanto, também esperemos que seja só hoje. De qualquer forma, vamos seguir o nosso planeamento. Portanto, a referência é o capítulo 2 do livro, portanto, estamos a falar do módulo 2, que corresponde ao capítulo 2 deste livro, Caberland Wireless Networks, Theory in Practice. Portanto, é este, é este, é este, é este o livro. Só um segundo. Portanto, vamos fazer primeiro uma introdução ao conceito de arquitetura 4 partidos, depois vamos falar do modelo de referência OSI, falar nas sete camadas do modelo de referência OSI e no conceito de Service Success Point. Finalmente, vamos entrar no modelo da arquitetura protocolar TCPIP, que no fundo é o modelo, a arquitetura protocolar mais próxima do modelo OSI e mais utilizado na prática, existem outros, mas o TCPIP é o mais, aquele que mais se aproxima, ou aliás, é o modelo mais próximo do modelo OSI, que mais é utilizado em termos de referência. E vamos falar das 5 camadas do modelo de referência. E vamos falar das 5 camadas do modelo PCIPIP. Uma camada de aplicação, camada de transporte, camada de internet, camada de internet, camada de internet, camada de... Portanto, porquê que nós temos uma arquitetura protocolar de redes? Basicamente, a ideia é dividir as múltiplas funcionalidades em camadas, em que cada camada desempenha parte dessas funcionalidades. Ou seja, nós quando temos uma comunicação de rede, temos que desempenhar todo um conjunto de funcionalidades. Portanto, aquilo que se fez foi dividir essas funcionalidades em pequenos grupos e vamos alocar a cada uma das camadas algumas dessas muitas funcionalidades. É a mesma coisa que temos uma empresa onde nós vamos agrupar funcionalidades da empresa por departamentos. Departamento de consumantes, departamento de contabilidade, departamento de vendas, não é? Portanto, é mais ou menos a mesma coisa, só por dizer que aqui são camadas verticais e não paralelas também. Portanto, basicamente nós temos que cada camada desempenha certas funcionalidades, sendo que cada camada define o que é que... Cada camada deve fazer, não definindo o como o faz. O como é que essa funcionalidade é definida tem a ver com o protocolo que vai ocorrer nessa camada. Está bem? Porque diferentes protocolos, ou seja, as funcionalidades da camada podem ser desenvolvidas por mais do que um protocolo. Vamos lembrar, por exemplo, do BCP e do UDP. São protocolos da camada 4, não é? Camada de transporte. Mas a forma como desenvolvem... Qual é a funcionalidade da camada 4? É disponibilizar qualidade de serviço extremo a extremo, não é? E a forma como isso é feito depende do protocolo. O protocolo UDP faz isso de uma maneira e o protocolo tem que se equipar de outra maneira. E, portanto, tem a ver com o protocolo em si, não é? A camada apenas define o que é que deve ser feito para essa camada. Está bem? Portanto, nós já vimos que temos aqui o transmissor dentro do receptor. E nós organizamos. Temos múltiplas camadas. Sabemos que o encapsulamento ocorre no transmissor das camadas superiores para as camadas inferiores. E no receptor ocorre o desencapulamento da informação das camadas inferiores para as camadas superiores. Eu tenho, por exemplo, um e-mail. Vou dividir em pequenos fluxos de dados, não é? E em que cada um bocadinho do e-mail é transmitido de forma independente. E, portanto, ocorre o encapsulamento da informação deste bocadinho do e-mail que em cada camada vai adicionar informação do protocolo. O overhead, está bem? É o overhead próprio desta camada. Está bem? Que permite que esta camada desempenhe as suas funções, sejam elas quais forem. Está bem? Portanto, este bocadinho, quando entra aqui na camada N, a camada N adiciona control data da camada N. Tudo isto passa à camada inferior, a camada inferior, e tudo esta informação, seja user data da camada superior ou control data da camada superior, é visto pela camada inferior como user data, dados do utilizador. Tudo isto é transmitido através do canal físico e a camada 1 é camada físico e a camada única que é real. Todas as outras são canais virtuais. Está bem? E, quando chega ao destino, a camada 1 verifica, desempenha a sua função e remove o seu control data depois de desempenhar as suas funcionalidades. Passa a camada 2. A camada 2 desenvolve a sua funcionalidade, remove o control data e passa a camada 3. Só esta parte. Não é? Já sem o seu control data. Passa a 3. A 3, utilizando isto, vai desempenhar a sua função, remove e passa a camada superior. Não é? User data é este bocadinho, a camada N. Faz a mesma coisa, remove esta parte, desempenha a sua função, remove esta parte e entrega um bocadinho do e-mail, por exemplo, ou um bocadinho do xerhtml ou seja aquilo que for. Está bem? E a mesma coisa se repete pelo outro bocado do e-mail. De referir que este control data, este overhead, permite o estabelecimento do canal virtual entre origem e destino da camada N. A camada de este control data permite o estabelecimento do canal virtual entre a camada 3, da origem e do destino, suportada sempre nas camadas inferiores. Portanto, não esquecer que as camadas inferiores prestam serviço às camadas superiores. Ou seja, as camadas superiores fazem uso dos serviços prestados pelas camadas inferiores. Tchau. 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 numa secretária. Aqui este é uma secretária e este também tem uma secretária. A secretária tem um paquete que vai levar as cartas ao correio e o paquete está suportado no correio. O correio está suportado nos canais físicos, comboio, avião, skate, bicicleta, seja aquilo que for. Está bem? Portanto, vamos ver. Este diretor quer escrever uma carta, este diretor. Ele vai utilizar um certo protocolo para essa comunicação. Esse protocolo vai escrever excelentíssimo senhor, diretor não sei quantos, que é o endereço dele, segue um protocolo, tem um endereço de origem e destino e acaba com os melhores cumprimentos e assina o nome dele. Ou seja, ele segue um protocolo, tem um over-air do excelentíssimo senhor com os melhores cumprimentos, é um over-air, é um protocolo, não é? E tem um endereço de destino, não é excelentíssimo senhor X e acaba, assina por baixo como diretor da empresa tantos, tantos, tantos que o senhor não, que é o endereço de origem. Está bem? Portanto, é um pouco a mesma coisa que acontece. O que é que ele faz? Portanto, ele escreve os dados que é o que vai lá no meio, depois de escrever o excelentíssimo senhor não sei quantos, começa a escrever a sua carta, os seus dados, não é? E o que é que ele faz? Depois de ter a carta toda escrita, entrega à secretária, não é? A secretária o que é que faz? Vai registar a carta, vai adicionar o seu próprio over-air da carta, vai colocar dentro do envelope, vai pôr a morada no envelope, etc, etc, não é? E vai entregar ao clerk. Clerk é o carteiro, é o paquete, aliás, o paquete. O paquete o que é que vai fazer? Vai agarrar na carta e vai aos correios. E os correios o que é que faz? Os correios recebem a carta, também adicionam um silbo, alguma informação de controle, dizer que a carta foi recebida, e registam a carta e fazem seguir a carta através de uma carrinha, de avião, mais outra carrinha, de bicicleta, por aí fora, não é? Portanto, o encapsulamento de informação, que é da camada adiciona a informação de controle, não é? Que permite controlar, não é? E reparem, quando se houvesse um canal virtual entre os dois diretores suportados, nas secretárias, as secretárias é como se tivesse um canal virtual suportado nos paquetes, os paquetes é como se tivessem um canal virtual suportado nos correios, não é? Quando chega ao destino a carta, o que acontece? A carta chega aos correios, o clerk, portanto, o paquete vai buscar a carta aos correios, agarra na carta, faz a distribuição interna, entrega à secretária, não é? E, portanto, ao entregar à secretária, a secretária vai retirar do envelope, vai remover o seu próprio que é o overhead, que é o overhead 2, que vai remover, não é? E que ocorre o desencapsulamento de informação, que ocorre o encapsulamento de informação, e entrega ao diretor, não é? Entrega ao diretor a carta, não é? E ele vê os dados, qual é que é o conteúdo da carta, não é? E, portanto, isto é tudo muito semelhante àquilo que nós acabámos de falar. Agora, o que eu pedi era que vocês vissem, quais são as vantagens de usar a arquitetura do protocolo deles baseado em várias camadas? É A ou é B? É A. É A, não é? A gente concorda que é A? Sim, sim. Muito bem. Agora vamos falar do modelo de referência OZ. O modelo de referência OZ é um modelo teórico, é um modelo de sete camadas, que foi desenvolvido pela ISO, que é a Organização Internacional de Normalização, em inglês, International Standardization Organization, Organização Internacional de Normalização, ok? E o modelo OZ significa Open System Interconnection, reference model. Então, é um modelo de sete camadas. Temos a camada física, a camada 2, que é a camada Data Link Player, a camada 3 é a camada de RAM, a camada 4 é a camada de transporte, a camada 5 é a camada de sessão, a camada 6 é a apresentação e a camada 7 de aplicação. As camadas superiores têm um nível de abstração superior, portanto, as camadas inferiores são responsáveis, a camada 1 a 4 são responsáveis por uma transferência fiável de equipamentos ponto a ponto. Eu vou passar a explicar aqui as funcionalidades de cada uma destas camadas. Bom, então, vamos só dar aqui uma vista de olhos. Portanto, é estabelecido um circuito virtual diante de cada uma das camadas, utilizando o telovareto, control data e o unicanal real, que é o canal físico, que é ao nível da camada. Application data, qual é que é o formato de mensagem de cada camada? O formato de mensagem A é o formato de mensagem de cada camada. O modelo de referência aos I chama-se APDU, que é o formato de mensagem da camada de aplicação. A de application, PDU, protocolo de APUNIT. Está bem? O camado de presentation chama-se PPDU. P de presentation, PDU de protocolo de APUNIT. A camada de sessão é SPDU, S de session, PDU de protocolo de APUNIT. A camada de transporte é PDU. A camada de rede é NPDU ou APACODE. A camada de data link layer é LPDU ou FRAME. Trama, em português. E a camada de physical layer são as duas. Isto é no modelo de referência aos I. O modelo de CPI é ligeiramente importante. Já vamos ver. O overhead é de adicionar, porque é de camada. Camada de presentation layer chama-se PPCE. P de presentation, PC de protocolo control information. É o overhead adicionado pela camada. Aqui, o overhead adicionado pela camada de sessão é o S-PCI. S-Session, PCI de protocolo control information. T de transporte, PCI de protocolo control information. e por aí fora. Depois, os dados atualizadores. Digamos, o formato de mensagem é recebido da camada superior. É visto como dados. Ao qual se adiciona a informação de controle. E é recebido no formato de service data unit. Service data unit. Dados unitários de serviço. No caso de camada de presentation, é o PSDU de presentation. No caso do session layer, é o S-S-DU. S-Session. Equalifier. Vai. Eu vou tomar over o colínio e pra dar o pouvez. É bu cosecantinho. Vão sete, este queênio vai deixar um corpo de miofosione. O modelo OZI tem sete camadas e a camada física de que é que trata? A camada física tem em ver, é responsável pela transmissão de dítulos, ponto a ponto. Ponto a ponto quer dizer que é daqui para aqui, entre estes dois lutas ou entre estes dois lutas. Não é extremo a extremo, é ponto a ponto. A camada 1 e 2 tem a ver com comunicações ponto a ponto. Enquanto que a camada 1 e 2 tem a ver com comunicações ponto a ponto. A camada 1 e 2 tem a ver com comunicações ponto a ponto. A camada 1 e 2 tem a ver com comunicações ponto a ponto. Está bem? Estrema a extremo. Portanto, esta camada, a camada física, tem a ver com representação de bitos, voltares, frequências, interfaces mecânicas, se é BNC, RJ45 e aspectos de sincronização a nível da camada física. Está bem? A camada 2 tem a ver com a disponibilização de fiabilidade aos dados trocados pela camada física. O que acontece? A camada física transmite os dados ponto a ponto, mas eu quando transmito um, quando transmito um zero, quero que chegue um zero. No entanto, isso pode não acontecer. Isso pode não acontecer. E, portanto, porquê? Porque existe uma coisa que se chama imparidades do canal. Quais são as imparidades do canal? Eu, se calhar, agora ia passar a escrever o quadro. Vamos ver se vocês conseguem ver bem. Eu vou escrever o quadro. Eu vou rodar para aqui. Eu vou escrever o quadro. 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 O meu próximo caiu? Eu acho que sim. O meu próximo caiu. 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 que tivessem um dia. Deixa eu colocar aqui o outro. É muito fácil. Oi, já que... Ah, já precisei colocar o plano. Só um segundo. Por exemplo, o plano aqui é o que eu vou usar. E aqui era uma maneira de desconectar com o plano de visão. Acho que este aqui é igual. O que eu sou consultivo. Vou ver esta questão aqui. Aqui uma questãozinha técnica. Bom, já estão a ouvir ali o quadro, não é? Sim, sim. Pronto, eu peço desculpa aqui. Vai sobre o... E conseguem ouvir bem agora? Que eu me dei o microfone. É, sim. Dá para ouvir bem. Dá sempre. Pronto. Agora eu vou passar aqui para o quadro. Não sei se tem que ligar mais luz ou não. Vejam lá. Está bom. Está bom. E assim? Conseguem ouvir bem? Sim, sim. Está bom. Pronto. Então vamos pôr... Vamos pôr aqui, por exemplo... PC1. Vamos pôr aqui um switch. Vamos pôr aqui um router. O router lá de casa. Vamos pôr aqui o router do ISP. Do ISP. Do vosso router. O router do vosso ISP. Conseguem ver ou não? Sim, conseguimos. Sim, conseguimos. Vamos pôr aqui do router do ISP. Vamos pôr aqui o router A. Router B. É que esta caneta já não escreve muito bem. Router C. E vamos pôr aqui, por exemplo, um servidor. Um server. Está bem? Pronto. Portanto, como eu estava a dizer, a camada física tem a ver com ligações ponto a ponto. Não é? Sim, conseguem-me ver. Conseguem. A camada física tem a ver com ligações, ponto a ponto, tem a ver com ligações daqui para aqui, não é? Ou daqui para aqui. Porquê? Porque vocês, cada salto tem uma tecnologia diferente. Por exemplo, vocês de casa, de vossa casa, até o router do ISP, têm um cabo coaxial ou uma fibrótica, um sistema híbrido, cabo coaxial e fibrótica, ou, por exemplo, twist-it-pair. E, portanto, mas depois do router do ISP ou outra qualquer que entra na rede de transporte lá do vosso operador, há de ter uma fibrótica, moro-modo, ou multimodo, e, portanto, há de ser transmitido de uma forma diferente. Cada salto, portanto, a camada física tem a ver com aquela ligação, aquele salto específico. Está bem? Aquela ligação entre os dois routers. Como eu disse há bocado, vocês quando estão a transmitir, a camada física, ponto a ponto, vocês quando transmitem um querem que chegue um, não é? Quando transmitem um querem que chegue um, quando transmitem um zero, querem que chegue um zero. Por vezes isso não acontece. Não acontece porque existe uma coisa que são imparidades de canal. Imparidades de canal. E quais são elas? Quais são as imparidades que não? Digam-me lá, vocês já sabem, não é? Ruído, atenuação, interperência. Atenuação, interferência. E distorção. E distorção. Pronto, são as quatro imparidades que não. Vocês já conhecem. Portanto, isso faz com que eu, por vezes, transmito um zero e chegue um, um atribui um e chegue um zero, que é aquilo que eu não quero que aconteça, não é? Pronto. E, portanto, é para isso que foi criada a camada dois, a camada data link layer, também. A camada data link layer, a camada data link layer, a camada de ligação de dados, tem a ver com ligações de ponto a ponto também, ligações e visa dar qualidade à camada física, não é? Data link layer. Camada de ligação de dados, não é? Que tem duas funções. Uma, controle de erros. Controle de erros. De erros. Dois, controle de fluxo. De fluxo. Não é? O controle de erros pode ser feito, como nós já vimos, de duas maneiras diferentes. Uma, vamos pôr aqui, uma é fazer códigos detetores de erros, com pedidos de repetição, detecção de erros. Detecção de erros. Vocês conseguem perceber o que eu estou a escrever ou não? Mais ou menos? Sim, dá para perceber. Dois, correção de erros. Correção de erros. Correção de erros. Pronto. Então, quando é que eu o utilizo e quando é que eu o utilizo o outro? Qual é a vantagem e inconveniente de cada um deles? A detecção de erros tem menor ovaredo, ou seja, menor número de vídeos que eu adicione à trama ou ao pacote, por forma a desempenhar as suas funções. Por exemplo, se for num canal que muito raramente existem erros, não vale a pena eu estar a utilizar o código corretor de erros, que eu preciso de maior ovaredo, maior número de vídeos em queda trama, para desempenhar as suas funções. Se raramente existem erros, e se o canal é bidirecional, eu vou utilizar o código de detectores de erros. Ele detecta o erro, quando detecta, se aqui eu transmito, se aqui chegar um erro na trama, ele vai num canal, chega com um erro, então vai enviar uma mensagem de retorno a pedir a retransmissão daquela trama. O canal tem que ser bidirecional, não é? E, portanto, ele faz o pedido de retransmissão, ele retransmite a trama com erros e tudo está normal. Agora, se eu tiver um canal que é unidirecional, por exemplo, uma ligação de televisão de broadcast TV, que é transmitido por um satélite cá para baixo para toda a gente, nós não conseguimos pedir, ah, eu agora recebi um erro, eu repete lá a trama. Não, não é? Portanto, nessa situação, o que é utilizado, o canal é unidirecional, não é? O satélite transmite para todos os sinais de televisão e, nessa situação, o que é utilizado é códigos de corretores de erros. Corretores de erros, vocês, na vossa box que têm em casa, e o que é utilizado é um código de corretor de erros. Corretor de erros. Está bem? E, portanto, ele não transmite, não faz o pedido de retransmissão. Ele corrige automaticamente os erros. E, portanto, nessa situação, isso é a situação em que é utilizado o código de corretores de erros. Outra situação em que é utilizado o código de corretores de erros é quando os erros são muito frequentes. Não é? Se os erros forem pouco frequentes, é a detecção de erros. Não é? Se os erros forem muito frequentes, ele tende a utilizar um código de corretores de erros. Naturalmente, precisando sempre de um canal de retorno para fazer o pedido de retransmissão. Está bem? Por exemplo, se for uma fibra óptica, vai utilizar detecção ou correção? Detecção. Não é? Porque é um canal altamente fiável. Se for uma ligação via rádio, numa via de bifly, 8302.11, via rádio, nós tendemos a ter muito mais erros. Existem muito mais interferências. Eu ligo micro-ondas, vai interferir, etc. E, portanto, nessas situações, é habitual utilizar os códigos corretores de erros em vez de detector de erros. Está bem? Eu caso de maior glória urbana, mas eu dou ao receptor a possibilidade dele diretamente corrigir sem ter que estar a pedir a retransmissão da trama. Está bem? Pronto. Este é o controle de erros. Pode ser feito de duas maneiras. Com detecção de erros ou com correção de erros. Está bem? Existe uma outra função analítica, que é o controle de fluxo. Também é desempenhado pela camada da data link player. O controle de fluxo tem a ver com garantir que o transmissor não envia mais dados do que o receptor consegue receber. Por exemplo, vocês, quando vamos expor que o buffer de uma impressora tem capacidade para 10 páginas. E vocês têm um check, que são 15 páginas, que enviam para a impressora. Está bem? Nessa situação, o computador envia 10 páginas para a impressora e, quando chega à décima página da impressora, a impressora, utilizando um canal de retorno, diz para não envias mais informação agora. Não é? Quando a impressora imprima a primeira página, ele diz, manda mais uma. E o computador manda a décima primeira. Quando ele imprima a segunda, manda mais uma. E o computador manda a décima segunda. manda aí por aí fora. Está bem? Portanto, isso é um sistema. Isso chama-se controle fluxo. Garantir que o receptor tem um canal de retorno para o transmissor. Reforma a garantir que o transmissor não envia mais dados do que o receptor consegue receber. Isto é um pouco o protocolo do sliding window, que nós já demos. Recordo-se do sliding window, janela de Lisanne. O sliding window é, eu, em vez de enviar uma trama e ficar à espera do ACK, eu envio um conjunto de tramas de forma a manter o canal sempre ocupado. É mais ou menos a mesma coisa. É um tipo de controle fluxo que é utilizado que nós vemos. Há o stop and delay e há o sliding window. O sliding window, o stop and delay, ele envia uma trama e espera pelo ACK respectivo. O sliding window, ele envia um conjunto de tramas que hoje os ACK estão desfasados de N tramas. Está bem? Agora já ouvi o meu cão, ou não? Sim, sim. Pronto, e o meu cão, já agora eu posso mostrar aqui o meu cão. Conseguem ver o meu cão, ou não? Ou, Max. Max, é um charpeio. É um charpeio. Ele teve um problema de saúde. Esteve a morrer agora há pouco tempo. Ele apanhou, estava vacinado e tudo apanhou leixo maniose. E andou durante 42 dias a tomar duas injeções por dia. e eu é que dei. E, inclusive, depois começou as injeções que o Tami já estava a artigiar nos chaves. Ele já estava... É normal. Depois teve que se pôr um catéter na beia e andei a dar injeções intravenoso. Que ele é sensível. Mas, pá, correu bem. Acabou o tratamento no domingo. E agora é esperar que fique, pá, eu agora estou ao vivo. Já é muito obeso. Está correu. Espero que continue assim. De quantos anos ele tem? De cinco anos e meio. De cinco anos e meio só. É o Charpeio. É o Charpeio. Charpeio é um cão chinês. É um cão médio, não um cão grande. É um cão médio. É um cão simpático. É um cão muito... Quase não ladra, sossegado, meizé. Só liga ao dom, não liga assim às outras pessoas. Eu gosto muito desta graça. Só que é um cão é uma graça muito sensível. É um fã muito... É uma graça muito sensível. E além disso ressona muito, como podem ver, não é? Não é? Não é muito... Pronto, deita-lhe um player, o que é que faz? Dá qualidade à cabalha física. Tá? Pronto. Agora, vamos passar à camada 3. A camada 3 é a camada de network player, que no caso, no caso do modelo TCPIP, podemos falar, estamos a falar do modelo OSI, mas podemos avançar um pouco já para o modelo TCPIP. O modelo TCPIP chama-se internet player, tá bem? Mas basicamente é a mesma coisa. A network player, a camada 3, de um modelo OSI, define dois tipos de trocas de dados. pacotes. Basicamente, a camada de red tem a ver com o encaminhamento de pacotes ao longo da rede, ou seja, eu tenho um pacote que eu quero encaminhar da origem para o destino. E, portanto, é a primeira camada, de baixo para cima, que tem a ver com o encaminhamento de informação extremo-extremo. O formato de mensagem é o pacote, ok? e tem a ver com o encaminhamento de pacote ao longo da rede, se o pacote vem por aqui ou se vem por aqui e por baixo ou se vem por cima e segue por baixo. Portanto, qual é que é a rota do pacote, está bem? A camada de rede tem a ver com o roteamento, questões de roteamento e questões de investimento dos pacotes, está bem? Existem dois tipos de, dois tipos de, ou dois modelos para desempenhar as funções do, da camada de rede, não é? Camada de rede, vamos escrever aqui camada de rede. Os dois modos diferentes é, um, o método datagrama, e o dois, o método do circuito virtual. Circuito virtual. Pronto. O método datagrama é o método adotado pelo modelo TCPIP em que o cada pacote tem informação da origem e de destino, endereço IP de origem e endereço IP de destino, e cada pacote pode ser encaminhado independentemente ao longo da rede, ou seja, cada pacote tem informação que permite o seu encaminhamento de forma independente, pacote a pacote, e, 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 e é encaminhado independentemente ao longo da rede. Tem informação que permite o seu encaminhamento pelos nós intermédios. Como é que funciona? Basicamente, eu tenho um pacote que tem um endereço IP de origem e um endereço IP de destino. Cada router tem uma tabela de encaminhamento ou tabela de roteamento. O que é que o router vai fazer quando recebe um pacote? Vai ver qual é o endereço IP de destino que está que vem no pacote e vai consultar a sua tabela de encaminhamento para ver qual é a interface de saída por onde vai encaminhar o pacote por forma a que o pacote chegue ao seu destino. Essa informação da interface de saída está na tabela de encaminhamento. A tabela de encaminhamento pode ser construída de duas maneiras, de forma estática ou de forma dinâmica. Estática através de um subredor de rede que configura, dinâmica, através de protocolos de encaminhamento dinâmicos que vamos dar, o RP, o SPF, EIGRP, etc. Vocês não deram, mas vão dar agora o EIGRP, quer dizer, Enance Interior Gateway Recording Protocol e vamos falar sobre isso. O método do circuito virtual. O método datagram é utilizado, por exemplo, no modelo TCPIP ao nível da camada de internet é um método datagram que é um método connectionless. Portanto, não há estabelecimento prévio de ligação a gente de troca de dados. Já o método de circuito virtual é um método de connection oriented. E por isso que o estabelecimento prévio de ligação antes de haver troca de dados. Está bem? E todos os pacotes são encaminhados pelo mesmo caminho desde o início até ao fim. Ou seja, antes de haver a troca de dados é estabelecido um circuito virtual vamos supor que era por aqui ou que era por aqui e todos os pacotes dessa ligação vão seguir sempre o mesmo caminho. Realmente o circuito virtual. Está bem? O pacote em vez de ter o endereço de origem o endereço de destino tem uma coisa que é muito mais pequenina que é apenas o virtual channel identifier o identificador do circuito virtual são menos bits e portanto permite ao puta encaminhar vamos supor que este router tinha dois circuitos virtuais tinha este por aqui e aquele por ali e portanto bastava se são apenas dois bastava um bit não é? Vamos supor que aqui existe se eu vou ver se aí é o virtual channel identifier se for aqui o 0 era por aqui e o VCI 1 era por aqui bastava eu ter bastava eu ter um bit para permitir portanto era muito mais curtinho era muito mais rápido digamos o processamento do router era muito menor o processamento é mais rápido e portanto conseguimos uma qualidade de serviço em termos de atraso muito melhor está bem? Muito melhor a Joana já chegou muito bem pronto portanto o método da terceiridade e o método do circuito virtual está bem? vamos continuar então alguma dúvida sobre isto? Então vamos falar agora na camada de transporte a camada de transporte a camada de transporte a camada de transporte tal como a camada de de rede tem a ver com o encaminhamento de pacotes extremo a extremo nós vimos que a camada 1 e 2 tinha a ver com ligações com outro ponto a camada 3 e 4 tem a ver com ligações extremo a extremo o que acontece? eu posso ter um pacote que ao nível da camada 3 o pacote pode-se perder entra por exemplo aqui em loop e atinge o time to leave cada router decresce um campo do campo do pacote que se chama TTL vai decrescendo cada salto ele vai decrescendo em 1 quando for igual a 0 o pacote é despertado no router pode-se perder e não chegar ao seu destino outra coisa que pode acontecer é no caso de redes que implementam o protocolo de encaminhamento flooding ou seja cheias os pacotes podem chegar duplicados os pacotes podem chegar fora de ordem eu posso ter um pacote no caso o datagrama o método de encaminhamento ao nível da camada de rede posso ter um pacote que vai por um caminho e outro que vai por outro e os pacotes chegarem desordenados fora de ordem ok ou chegarem corrompidos os pacotes podem chegar corrompidos com erros e portanto a camada de rede o que é que faz a camada de rede é responsável por disponibilização da quality of service que é o S está bem dá qualidade à camada de rede da mesma maneira que a camada data link player dá qualidade à camada física nós não vimos que a camada 2 a camada data link player dava qualidade à camada física é isso que vimos não é fazendo o que é controle de fluxo controle de fluxo agora o que nós temos é que a camada de transporte dá qualidade à camada à camada de camada 3 a camada de rede está bem dá qualidade e dá qualidade como dá qualidade pode dar qualidade de várias maneiras diferentes se for um serviço que seja sensível a perda de informação por exemplo se estivermos a trocar um e-mail ou a navegar na net portanto o serviço HTTP no mundo TCPIP naturalmente então nós vamos utilizar a arquitetura TCPIP iremos utilizar o protocolo TCP quer dizer Transmission Control Protocol nessa situação ele iria se o serviço é sensível a perda de informação então que é um requisito então a qualidade de serviço tem que ser alguma coisa de forma a que seja garantida a fiabilidade dos dados que são entregues por exemplo que o pacote chega sem erros que chega sem ser duplicado que chega sem estar corrompido etc portanto e isso é feito com no mundo TCPIP é feito com o protocolo TCP está bem portanto garantido o que é que ele faz o TCP o TCP é que ele faz no mundo TCPIP temos uma possibilidade que é o TCP quer dizer Transmission Control Protocol em que ele vai fazer o que? ele tem um pacote ou um segmento que é encaminhado a região ou destino ele vai verificar se chegou com erros se tiver erros o que é que ele vai fazer vai pedir a retransmissão do pacote e o pacote chega novamente chega e é corrigido portanto se tiver erros basicamente se tiver desordenado ele vai colocá-los na ordem correta por aí fora está bem? este é o TCP se tiver perdido ele vai pedir a repição do pacote etc o 2 é o UDP UDP é outra alternativa o que é que faz o UDP? vamos pensar que o requisito de serviço não é tanto a fiabilidade dos dados mas é a perda de informação vamos pensar que estamos a fazer um serviço de voz ou de vídeo teleconferência e que há uns bitzinhos que aparecem errados o que é que se apareceram uns bitzinhos que aparecem errados a imagem pode aparecer um pixelzinho um pixelzito que está alterado mas isso não tem grande problema não é? ou a voz existe ali um tom que é ligeiramente diferente mas pode ser isto não impede de vocês perceber a mensagem que está a ser passada e portanto imaginem que estava a ser utilizado algum tipo de TCP o que é que ele ia fazer? ia fazer o pedido de retransmissão e depois venha novamente o pacote já todo certinho todo impecável mas isso sim como o serviço de vídeo teleconferência ou o serviço de voz sobre IP é sensível a atrasos sensível a atrasos não é sensível a perda de informação digamos aí sim com essa repetição é que ia iríamos perder qualidade de serviço não é? iríamos perder qualidade de serviço e portanto nesse cenário a garantia da qualidade de serviço é é dada não fazendo o pedido de retransmissão portanto o protocolo de IP do modelo TCP e IP aquilo que faz é um protocolo digamos funcionalmente mais fino uma camada mais fina não é? que não faz o tal controle de erros e controle de fluxo não faz o tal controle de erros e portanto permite que os pacotes sejam entregues sem atraso está bem? sem atraso já agora no caso do TCP vocês lembram-se qual é que é o tipo de controle de erros que ele implementa? ele implementa uma coisa que chama códigos CRCs Cyplic Redundancy Check o que é que ele vai adicionar? a queda a queda trama vai adicionar alguns bits que esses bits é o resto a divisão dos CRCs é o resto a divisão está bem? o que é que o receptor vai fazer? agarrem tudo aquilo por todos estes bits que foram recebidos dividem pelo polinome gerador se o resto for zero não há erros se o resto for diferente de zero significa que existem erros isto é só para comembrar e toda a matéria que nós já temos no passado Joana, Joana escoltar tem que ver depois a matéria desde o início porque isto aqui é muito importante eu estou a dar esta matéria especificamente para os alunos que vieram de outros sítios não é? para não perderem o comboio mais à frente está bem? porque é apanhar bem estes conceitos que são os conceitos básicos está bem? não sei se tem bem estes conceitos ou não mas a ideia é os alunos quem acabou a licenciatura no UOL agora recentemente já está habituado a este tipo de linguagem agora eu não sei a forma como vocês deram e portanto eu acho que era bom que vissem a gravação desta aula ainda agora já a curto prazo desde o início está bem? para não perderem pronto isto é a camada a camada de transporte a camada de sessão é a quinta camada a camada de sessão tem a ver com tem a ver com controle ligações ao fuduplex e fuduplex e introdução de pontos de sincronismo por exemplo vamos supor que eu estou transmitindo um e-mail estou transmitindo um ficheiro por exemplo e eu estou transmitindo um ficheiro e o receptor à medida que vai recebendo um periodicamente recebe um décimo do ficheiro e eu envio um ponto de sincronismo ao fim de um décimo do ficheiro eu envio um ponto de sincronismo e o receptor disse recebi o primeiro ponto de sincronismo bem continua a transmitir até ao segundo décimo no segundo décimo quando chega ao final do segundo décimo envio um ponto de sincronismo e o receptor disse recebi bem o segundo ponto de sincronismo depois continua a transmitir o terceiro ponto de sincronismo recebi bem o terceiro ponto de sincronismo o que acontece se a ligação for abaixo o transmissor não vai começar a transmitir a mensagem desde o início mas é a partir do último ponto de sincronismo corretamente recebido está bem estas funcionalidades são funcionalidades desenvolvidas pela camada de sessão está bem em camada 6 e penúltima é a camada de apresentação presentation layer e tem a ver com a forma como os dados são representados e representados está bem deixe-me só lembrar por aqui as várias camadas portanto a camada física a camada data link layer em inglês data link layer camada de rede camada de transporte a camada de sessão a camada de apresentação a camada de apresentação e a camada de aplicação a camada de apresentação que é esta tem a ver com a forma como os dados são representados não obstante cada computador internamente falar numa linguagem diferente na comunicação entre si é necessário falar uma linguagem comum por exemplo se for uma conferência internacional imagina que está lá gente de 50 países cada um fosse falar uma linguagem diferente ou tínhamos que ter tradutores de cada uma daquelas 50 linguagens para cada uma das outras 50 de cada língua para as outras 50 todas possivelmente nem havia tradutores para isso quase certeza e portanto para resolver todo este problema o que se comprevenciona é apesar de cada um falar numa linguagem diferente nós quando vamos a uma conferência internacional falamos o inglês que é uma linguagem comum os computadores apesar de internamente cada computador falar numa linguagem diferente na comunicação entre si eles falam uma linguagem comum que é definido naquela camada de apresentação é a forma que também devia chamar-se camada de representação representação porque a forma no fundo é a forma como os dados são representados quando nós falamos em criptografia normalmente estamos a representar os dados de forma diferente muitas vezes estamos ali naquela camada no caso do modelo OSI a camada de apresentação define o abstract syntax notation no ano no caso do modelo TCP e IP falamos no código ASPIT de 7 caracteres na forma como nós representamos os dados finalmente a camada de aplicação tem a ver com a forma tem a ver com o protocolo ao nível da camada de aplicação interagindo com a aplicação do utilizador mas estamos a falar estamos a falar que é um protocolo de arquitetura protocolo de redes portanto não é a aplicação do utilizador mas que interage diretamente com o serviço é a causa por exemplo se for no caso do município IP se for estivermos a falar em transferência em web browsing nós já sabemos que o protocolo da camada de aplicação é o HTTP se nós estivermos a falar em e-mail nós já sabemos que é o protocolo SMTP ou POP3 está bem e portanto isto são protocolos ao nível da camada aplicacional está bem portanto são protocolos que visam garantir a qualidade de serviço desse serviço que está a ser utilizado também dúvidas sobre isto sobre o modelo OZ não há dúvidas isto é revisões isto é isto é da licenciatura isto são os conceitos básicos da licenciatura que se aprendem não é? os conceitos básicos que nós aprendemos de glódias estão de glódias de glódias do o atalto e a de glódias de glódias do Estranho que estou... Não vai. Estranho que estou... Estávamos, já tínhamos visto tudo até aqui e estávamos agora a ver aqui a camada física, a camada de accounting player, a camada de rede, a camada de transporte, também já vimos, a camada de sessão, a camada de apresentação e a camada de aplicação. Outra coisa que eu vos queria dizer é o que é o Service Access Point. Em que é que consiste o Service Access Point? O que é que nós vimos à bocado? O que é que nós vimos aqui? O que é que nós vimos aqui? O Diretor faz uso dos serviços da Secretaria, ou seja, as camadas superiores fazem uso dos serviços disponibilizados pela camada inferior, certo? e não o seu contrário. É ou não é? Pronto. E, portanto, não se esqueçam, a camada inferior presta um serviço à camada superior. a camada superior faz uso dos serviços de camada inferior, está bem? E, portanto, tem que haver, já sabem o que é a camada de rede, qual é que é a extrema extrema, a camada de rede, não é? O que é que é o Service Access Point? É a interface entre duas camadas diferentes. Vamos supor que temos aqui duas camadas, duas camadas diferentes, a camada EN e a comunicação entre a camada EN e a camada EN mais 1. O Service Access Point da camada EN tem a ver com interfaces entre a camada EN e a camada EN mais 1. É a forma como as camadas adjacentes comunicam entre si. Atenção que pode haver, a comunicação entre duas camadas pode ser feita através de mais do que um Service Access Point. Eu vou dar um exemplo. Imagine, por exemplo, que vocês têm um servidor, um servidor que é, simultaneamente, servidor web e servidor de mail. Ok? A camada de transporte, a camada EN, quando comunica com a camada de aplicação, se a camada de aplicação, se a comunicação se referir a uma comunicação web, ele vai utilizar o Porto 80. O Porto 80 é o Service Access Point do mundo TCPIP. É o Porto 80, porque refere-se ao Porto que corresponde ao protocolo HTTP. Se a comunicação for um e-mail, se a comunicação for um e-mail, o Service Access Point vai ser o Porto 25, que corresponde ao protocolo SMTP. Portanto, vão ver, eu posso ter, portanto, eu aqui tenho a correr o protocolo, teria a correr o protocolo, isto no mundo TCPIP. Aqui teria a correr o protocolo SMTP e aqui o Service Access Point seria o Porto 25. Aqui teria a correr o protocolo HTTP e aqui o Service Access Point seria o Porto 80, que era para a camada de transporte comunicar com a camada de aplicação. Portanto, perceberam ou não? Pronto, o mundo, deixa-me só ver aqui. Vamos lá, vou ler que dá certo. Acerto, aberto, professora. Service Access Point is the way upper layers made use of... Pois, as camadas superiores é que fazem uso dos serviços disponibilizados pelas camadas inferiores. as camadas inferiores prestam serviço às camadas superiores. Portanto, é A, está bem? O que é que nós temos agora aqui? Deixe-me só abrir aqui umas fontes... São as fontes. e aí um e um Pronto, vamos então continuar. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o modelo de referência OZI, que é um modelo de 7 camadas, e o modelo de TCPIP, que é um modelo de 5 camadas. Nós sabemos que as camadas que no modelo OZI são designadas por camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação. No modelo TCPIP designam-se apenas por camada de aplicação. Outra diferença é que aqui na camada de rede do modelo OZI, no modelo TCPIP, chama-se internet layer, mas é a mesma coisa. Depois temos aqui uma outra diferença que é, nós definimos o que é que eu disse ao bocado, a camada de data link layer do modelo TCPIP, do modelo OZI aliás. O que é que fazia? Controle de erros e controle de fluxo, não foi isso que nós vimos? Nós aqui, no mundo TCPIP, além, dividimos a camada data link layer em duas subcamadas. A camada superior, que se designa por logical e control, que desempenha essas funções, que é control de erros e controle de fluxo. Nós temos uma segunda subcamada, que é a medium access control, que é a subcamada inferior, que define que existe nas redes locais e em algumas redes, metropólica na área networks, que define quando é que uma rede não existe nas redes one, wide area networks, e que define quando é que uma rede pode transmitir num meio que é partilhado. Está bem? Já vamos ver melhor este aspecto. O formato de mensagem era da camada de aplicação do modelo TCPIP, que se chama Stream, adicionando ao stream. Quando passa para baixo, o formato de mensagem é o segmento. Portanto, o segmento é o stream, ao qual se adiciona o TCP ou UDP header. Está bem? O TCP ou UDP header, o que é que é o CAPSIDE TCP ou UDP? É, por exemplo, o porto de origem e o porto destino, que é o endereço da camada de transporte. O endereço da camada de transporte é o porto, que tem 16 bits. Por exemplo, para a HTTP, o porto utilizado é sempre o porto 80. Para o protocolo SMTP, o porto utilizado é o porto 25. Portanto, é um endereço de 16 bits. Cada camada tem o seu próprio endereço. Não se esqueçam. No caso da camada de transporte, o endereço é o porto, que depende do serviço. Portanto, se for, por exemplo, o serviço connection-oriented, um serviço que exige a fiabilidade dos dados. Por exemplo, o protocolo HTTP, ele utiliza o TCP, que é connection-oriented, que implica o estabelecimento de entrega de ligação antes de ver troca de dados e os dados de entregas com fiabilidade. Portanto, se for, por exemplo, o protocolo de serviço falso sobre IP, ele tende a utilizar o UDP. Ou, se for, por exemplo, o protocolo SQNMP, Simple Network Management Protocol, é um protocolo connection-less, que é um protocolo UDP. É um protocolo connection-less que não implica o estabelecimento prévio de ligação. Portanto, os dados são entregues numa base de um melhor esforço. Portanto, o formato de mensagem da camada 4 é o segmento. O segmento passa para a camada inferior, passa para a camada 3. A camada 3 vai adicionar o cabeçal IP e vai-se chamar datagrama ou pacote. Na realidade, no caso do UDP 4, chama-se datagrama. O que é que é o IP header? O IP header tem o endereço IP de origem e o endereço IP de destino, entre outras coisas. O endereço IP é o endereço da camada internet layer, da camada 3. Que é o endereço, no caso do IPv4, é o endereço de 32 bits. 32 bits que são agrupados em 4 octetos. Cada octeto, nós referimos a cada um dos octetos para o formato decimal, mas aquilo que está aqui são 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Nós convertemos cada octeto para o formato decimal. Depois, a seguir, temos o datagrama que passa para a subcamada superior da data link layer, que é o que se chama Logical Link Control, que é a tal subcamada que eu disse que faz controle de erros e controle de fluxo. E o formato de mensagem chama-se LLC, que chama-se Logical Link Control, que é o protocolo identicamente. E, portanto, naturalmente que tem um LLC header. Finalmente, quando chegamos à subcamada inferior, Medium Access Control, que não existe nas redes LAN, existe apenas nas redes LAN e em algumas redes MAN, que visa esta subcamada. E, portanto, ela tem por função definir quando é que uma estação pode transmitir no meio que é partilhado. Por exemplo, numa rede Ethernet, com um web, nós teríamos colisões e, portanto, é desenvolvido um mecanismo CSMACD, é um protocolo que corre nesta subcamada, Medium Access Control, que define que uma estação antes de transmitir vai exportar o canal. e, quando começa a transmitir, se ninguém tiver a transmitir, ela pode começar a transmitir. E, mesmo durante os primeiros 512 bits, durante uma parte da transmissão, ele vai escutar para ver se não há uma colisão. Se houver uma colisão, param ambas as estações, esperam um tempo aleatório e reclamam novamente a transmissão quando o canal estiver livre. E, portanto, qual é que é o endereço da subcamada de MAC? É com MAC-adresse, é um endereço de 48 bits. São definidos no formato EX-decimal, não é? Cada grupo de dois dígitos EX-decimais corresponde a 8 bits. Isto é um octeto, são 8 bits, isto é outro octeto, 8 bits, fica ali fora. E, portanto, o MAC-adresse são 48 bits. São seis grupos de 8 bits. Seis vezes 8, 48. Já agora, nós sabemos que os primeiros três grupos de 8 bits identificam o fabricante do equipamento de comunicações e os últimos três octetos identificam o número de série dentro desse fabricante. Portanto, nós podemos ir ver 001F33 já de corresponder a um fabricante qualquer. Está bem? E aqui é o número de série dentro do fabricante. Portanto, nós temos aqui vários aspectos diferentes que importa diferenciar. que temos que ter aqui, que é o serviço de dados, que tipo de serviço temos e-mails, temos transferência de fecheiros, temos terminais virtuais. Temos aplicações, eu, por exemplo, para o e-mail utilizo o Outlook, não é? E depois temos protocolos da camada aplicacional. Isto não são aplicações. Quando falamos da camada aplicacional, falamos em protocolos que são específicos do serviço que está a ser desempenhado. Portanto, se eu quiser fazer troca de e-mails, eu vou utilizar o protocolo STMTP ou protocolo POP, não é? Se for transferência de fecheiros, eu vou utilizar o protocolo ao nível da camada aplicacional, é o protocolo FTP e perifara. Está bem? Portanto, são coisas diferentes. Isto nós já falamos. Isto é, nós podemos ver aqui os vários protocolos que podem correr em cada uma das camadas. Nós já vimos, por exemplo, ao nível da camada de transporte, podemos ter o TCTP que é connection oriental e o WDP que é connection less, não é? Isto são serviços que são sensíveis à perda de informação. O FTP, HTTP, SMTP, também é? O WDP, temos, por exemplo, o DNS, o SNMP, o Networked Price System, ou outro. . . O TRIVLF transfer protocolo, está bem? . Depois isto temos ao nível da camada 3, temos o protocolo IP, mas temos outros protocolos. Temos o protocolo ICMP, Internet Control, que é para testarmos a nossa rede. Quando fazemos um PIN, estamos a utilizar o protocolo ICMP. O protocolo ESPF, por exemplo, é um protocolo que permite construir a lógica de encaminhamento automaticamente, é um protocolo de encaminhamento dinâmico. O ERP, o Routing Information Protocol, é um protocolo de encaminhamento dinâmico. Ao nível da subcamada da lógica de encaminhamento control, temos vários protocolos. Vamos pensar, ao nível da subcamada de minimo excesso de controle, a minha rede Ethernet é o protocolo ICMP 3S2.3, a minha rede Token Ring é definida no protocolo ICMP 3S2.5, a minha rede vai definida no protocolo ICMP 3S2.11. Isso é um protocolo que funciona ao nível da subcamada MAC. E aqui estamos a falar de redes locais, certo? Estes protocolos são protocolos de redes locais, porque esta subcamada existe em redes locais, não existe em redes sociais. Quando eu vou comunicar, vou usar um destes protocolos, por exemplo, na minha rede Wi-Fi neste momento, eu tenho uma rede Wi-Fi, ao nível da subcamada lógica de encaminhamento control, da data link da rede, qual é o protocolo que vai ser utilizado. Com qual que é um destes três, vai ser sempre utilizado o protocolo ICMP 3S2.2.2. Para que? Para desempenhar as funções de control de eles e control de fluxo. Os outros protocolos que estão aqui em cima, da data link layers, são protocolos de redes WAN. HDLC, HDLC é o High Level Data Link Control, é protocolo WAN. Todos estes protocolos são protocolos de redes WAN. Ao nível da camada física, posso transmitir conteúdo twisty-pads, cabos coaxiares, fibras ópticas, uma mistura disto tudo, satélites, microwave, radio P, é aquilo que for. Alguma dúvida? Portanto, nós já falámos sobre isto tudo, basicamente, vamos supor que eu estou a transmitir uma mensagem, eu transmito uma mensagem, eu encapsulamento a informação das camadas superiores para as camadas inferiores, eu encapsulamento a informação ao qual é o transmissor das camadas superiores para as inferiores e cada camada adiciona a informação de control. Vamos supor que a camada física é a camada real, o router vai ter a camada 3, a informação quando chega à camada física começa a fazer o desencapitalmente a informação tem a camada 3, quando chega à camada data link layer ele vai ver se tem erros, é essa a função da data link layer, não é? Controlo de erros e fluxo, no caso do controlo de erros ele vai ver se tem erros, se tiver erros o que é que ele vai fazer? vai pedir a retransmissão, existe um canal virtual, se eu portar nas camadas inferiores ele vai fazer o pedido de retransmissão e a camada data link layer vai fazer, vai retransmitir a sua informação. Quando chega, já chegou correto, passa a camada 3, vai fazendo o desencapitalmente da informação, até a camada 3, a camada internet layer, o que é que vai fazer? vai ver qual é que é o endereço IP do destino e vai consultar a tabela de encaminhamento para ver qual é a interface de saída para encaminhar esse pacote, não é? Encaminha o pacote, aí ocorre novamente o desencapitalmente da informação, decide qual é a interface, encabitalmente da informação e aqui vai subindo novamente, vamos supor que a camada de transporte via que o pacote tinha um erro, o que é que ia fazer através deste canal virtual, se eu portar em todo este caminho abaixo ia fazer o pedido de retransmissão desse segmento, desse pacote, não é? Se não tiver erros, isto se for utilizado no TCP, se for no IP, naturalmente que não, depois de estar corrigido, passa a camada da aplicação e, portanto, vamos passar a transmissão de mais um bocadinho no e-mail, não é? E por aí fora. O internet play, a camada de internet, é um, portanto, temos o endereço, o endereço é o endereço IPv4, são 32 bits, no caso do IPv4, não é? No caso do IPv6 são 128 bits, no caso do IPv4 são 4 octetes, não é? Isto são 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, e nós referimos a estes, a cada um dos 4 octetes varia entre 0 e 255, portanto, no pior cenário, se todos tiverem 1, o número mais alto que isto pode ter é 255, e se tudo for 0, é 0, portanto, este qualquer, cada um dos 4 octetes varia entre 0 e 255. Existem várias classes, a classe ADCDE, não é? Que nós vamos falar mais nisto, mais à frente. Só para rever, o router faz interligação entre redes diferentes, por exemplo, entre uma ligação LAN e uma ligação WAN, não é? Ou entre duas ligações WAN. O router funciona ao nível da camada 3, é um computador de pacotes IP, funciona ao nível da camada 3. Está bem? E o router lê o endereço IP do destino, consulta a sua tabela de encaminhamento e vê qual é a interface sida, por onde vem, caminhar para o quadro, para que ele chegue ao seu destino. Já o switch funciona ao nível da camada 2, é um computador de tramas, está bem? E faz a computação com base no MAC adresse de destino. Está bem? O MAC adresse de destino. O switch é um computador de tramas, camada 2. O switch é o nosso intervalo de uma rede local, enquanto que o router faz interligação de redes diferentes. Está bem? Já agora, o router, quando se diz há o endereço do router, atenção que o router tem o endereço. A interface do router é que tem o endereço. O router tem tantos endereços quanto o número de interfaces. No mínimo, o router tem duas interfaces. Logo, no mínimo, o router tem dois endereços IPs. Quando estamos a enviar aqui este router, que está ligado a duas redes diferentes, o router faz interligação de redes diferentes. Portanto, no mínimo, o router vai ter dois endereços. Um, nesta network interface card, nesta interface que tem o endereço, e aqui vai ter outro endereço diferente. Está bem? Isto nós já falámos. O MAC adresse também já falámos. Portanto, o endereço 48 bits. ARPTable. O que é ARPTable? Reparem, ARPTable é uma tabela que faz o mapeamento do endereço IP para o MAC adresse. Do endereço IP para o MAC adresse. E vocês perguntam, mas para que é que é isso? Tabela ARP. ARP quer dizer Adresse Resolution Protocol. Tabela ARP. Tabela Adresse Resolution Protocol. Faz a resolução do MAC adresse IP no MAC adresse. E vocês perguntam, mas para que é isso? Alguém quer perguntar? Para que é isso? Então vamos lá ver para que é isso. Imaginemos que digam se conseguem ver, vão ver lá, vem vai. Sim, vemos bem. Imaginemos que chega aqui um pacote IP. Está bem? Chega um pacote IP. E o pacote IP funciona no nível da camada 3. E o endereço IP é o IPX. Vamos supor que aqui temos mais máquinas. PC2 e PC3. Vamos supor que aqui a máquina tem o endereço IPX, que é aquele. É um endereço IP qualquer. É esta máquina aqui. O router. Reparem, o router. O que é que vai fazer? Recebam um pacote IP. O router o que é que vai fazer? Vai ganhar um pacote IP. Vai fazer o desencapsulamento da informação. E depois novamente o encapsulamento. E vai encapsular o pacote IP. Dentro de uma trama. Certo ou errado? Dentro de uma trama, camada 2. Essa trama, portanto, ocorre o desencapsulamento da informação. E depois novamente o encapsulamento da informação. Vê qual é a interface saída. Vai definir que tem que enviar para aqui. Mas tem que enviar numa trama. O pacote vai dentro de uma trama. Encapsulamento da informação. Do lado do transmissor. Envia uma trama dentro de uma trama. Essa trama tem que ter. A esse endereço IP. Tem que responder. Tem que corresponder. Um certo MAC adresse. MAC. I. Portanto. Que é o MAC adresse adressivo. Que tem que colocar a trama. Onde o pacote IP vai encapsulado. E portanto. E essa informação está. Na tabela ARP. Tabela ARP. É onde sempre pode haver essa informação. Está bem? Portanto. O que é que o router vai fazer? O router tem uma tabela. Que é uma tabela. Tabela ARP. ARP. Vai consultar. Para verificar qual é que é o MAC adresse. Qual é que é este adresse. Responde aquele endereço IP. Está bem? Se. A tabela. Não tiver. Nenhuma entrada. Nenhuma linha. Nenhuma correspondência. O que é que vai fazer? Vai ser feito. Se a tabela ARP. Não tiver. Aquela correspondência. O que é que vai ser feito? Vai ser desenvolvido. Um protocolo. Um protocolo. Que é o protocolo ARP. O protocolo ARP. É o que? É. Este router. Vai fazer. Um broadcast. Um broadcast. enviado para toda esta via local. Vai perguntar. Quem é que tem o IPX? Quem é que tem o IPX? Quem é que tem o IPX? Quem tem o IPX? Responde. Com um pacote. Ou na realidade. Com uma trama. A dizer. Sou eu. E o meu MAC adresse. E vem lá. Nessa trama. De resposta. Vem o MAC adresse. Que é o MAC Y. E portanto. O router. Já permite adicionar. À sua tabela ARP. Essa entrada. Está bem? Atenção. Que esse broadcast. É feito. Para o endereço. É uma trama. De broadcast. E o endereço. para o outro caso. Ao nível da camada. Dois. É tudo Fs. Significa que é tudo uns. Oito uns. Oito uns. Oito uns. Oito uns. São 48 uns. São 48 bits. O MAC adresse. São 48 bits. Não é? São 48 bits. Portanto. É tudo uns. É FFFFF. Em termos exo decimal. Está bem? Vamos continuar. Não há dúvidas sobre isto? Muito bem. Já agora. A diferença entre um switch e um ARP. Um switch. Um ARP. Funciona ao nível da camada física. É um repetidor de bits. Qualquer bit. Que chegue numa das suas entradas. É repetido. Em todas as saídas. Enquanto que um switch. É um computador de tramas. Funciona ao nível da camada 2. Está bem? Eu posso ter. Um switch. Eu posso ter metade das estações. E transmitir para a outra metade das estações. Se for uma rede. Alpha duplex. Eu posso ter todas as estações. E transmitir para todas as outras estações. E já um ARP. Transforma. A minha rede. Num canal de difusão. Num canal. De difusão. Só uma estação é que pode transmitir. Portanto. Eu aqui vou ter por um canal. Com colisões. Se eu tiver duas estações. Que querem transmitir ao mesmo tempo. Vai ocorrer uma colisão. Portanto. A topologia física. É um ARP. A topologia lógica disto. É um base de barramento. Enquanto que a topologia física e lógica. Do circuito da rede de concebidos. É o. É o. É a estrela. Aqui é a estrela física. Mas. É o base. É o barramento. Lógica. É a estrela. É a estrela física. Mas. É o barramento. Lógica. O barramento, control. Control de êxodo e fluxo. E a subcamada inferior. Minim access control. Que já vimos aqui por trás. E a camada física. A camada física. Tem a ver com. A codificação de sinais. De transmissão. E recepção de pitch. E as interfaces. de bases mecânicas, topologias, se é física, se é estrela, se é anel, se é malha, etc. E pronto, nós chegámos ao final do nosso capítulo. Vocês agora, se quiserem, podem fazer o quiz que está aqui, podem fazer este quiz para se autoavaliarem, e assim ficam a saber se sabem a matéria, se aprendem alguma coisa hoje ou não. Está bem? Dúvidas? Dúvidas? Pronto, eu vou pôr no final de cada aula, eu vou colocar a gravação, eu vou colocar o link para uma pasta onde tem todos os vídeos também, todos os vídeos das aulas, a aula de hoje, vem lá, esta aula é muito importante, porque a ideia é aqueles conceitos de rede que são básicos, mas que são muito importantes, sem os quais vocês não conseguem andar mais para a frente, perdem o convóio depois e desmotivam-se. Portanto, muito importante esta aula de hoje, relembrar aqueles conceitos básicos, muito importantes, de redes, vejam bem quem chegou tarde, vai ver o vídeo, vai ver a gravação que eu vou colocar daqui a mais um bocado, ou amanhã de manhã.